Angélica surpreende ao revelar o que Xuxa faz em grupo secreto com Eliana Angélica. Angélica voltou a comentar sobre a relação de amizade que possui atualmente com Xuxa Meneghel e Eliana, que, assim como ela, Goiás News Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia Fizeram parte da infância de muitos brasileiros nas décadas de 80 e 90. Hoje, elas possuem um grupo no WhatsApp e sempre que podem lembram disso em entrevistas. No Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Elbank e Fernanda Paes Leme, a loira revelou que o grupo conta com muitas loucuras e troca de fotos e vídeos, mas não deu detalhes. A apresentadora, porém, reagiu quando questionada quem manda mais memes e a Xuxa. Ela é uma loucura. Fernanda Paes Leme também quis saber sobre a que comenta mais fotos de homens. Que fala, olha que gostoso, olha esse cara, perguntou a atriz. A Xuxa, reagiu Angélica, aos risos. Nós, como somos exemplos ou fizemos parte da vida e da infância das pessoas, não dar para a gente, que fala tanto de feminismo e sororidade, temos mais que mostrar que estamos juntas ali, até para ser exemplo para isso, ressaltou a esposa de... A ex-Globo também declarou, a rivalidade existiu das pessoas em volta e a gente comprou. Existia. A gente comprou uma onda errada. Hoje a gente riu a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa juntas. Estamos pensando. Nunca falei isso, mas estamos pensando em fazer alguma juntas. Não sei o que, garantiu. A gente tá pensando em fazer alguma coisa juntas. A gente tá pensando em fazer alguma coisa. A gente tá pensando em fazer alguma coisa juntas. Uma gatinha jovem, recém-chegada no Rio de Janeiro, disse a apresentadora do podcast. Angélica, então, deu detalhes sobre o afer que rolou na festa. Então, eu não queria falar isso. Eu achei que não podia falar, fiquei na minha. Mas eles estavam cantando no meu casamento e tinha um camarim, né, que iniciou. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para Fortalecer o canal Vamos Lá Lá na hora da festa, chegaram e falaram assim, você não vai acreditar. A Fepa tá pegando o Rogério Flauzino lá no camarim. E eu, jura? No meio do casamento ela estava lá com ele e eu sabia de tudo, relembrou.